Então, eu penso assim, meu irmão, seleção brasileira não é o povo, não é o Brasil, não somos nós. Nós somos otário, nós somos babaca. Nós chegamos no final do ano, sabe o que vocês aí brigam comigo? As famílias, a apresentadora, é família que vai de 60 sempre. Então, Copa do Mundo são só eles. Só eles, porque é o seguinte, são sete jogos, é um mês só. Sete não, são seis jogos, porque se você ganhar os dois, você já está nas oitavas. Meu irmão, sete jogos, ou seis jogos, é, churrasco, vai para a Itália, no frio, no frio. O que que é no Catar? 40 graus, né? Na sombra. Lembra quando eu falei aqui? Foram para a Itália, ficaram cinco dias no campo da Inter de Milão. Eu não sei o motivo, eu não sei o motivo. Deu folga lá, aí veio, foi para o Catar, deu folga, comeram carne de ouro. Mas aí um monte de gente, aqueles que são amiguinhos, que são parceirinhos, e que não tem coragem de falar a verdade. Vocês não pensam nisso. Porque eu gostaria que a seleção ganhasse mais três Copos do Mundo. Por quê? Porque eu trabalho mais uns dez anos. Vai ter muito mais gente trabalhando. Vai ter muito mais valorização do futebol. Comercialmente, é uma coisa incrível. Olha o futebol feminino. O Brasil saiu na primeira, que é vergonhoso, é vexame. Jamaica e Panamá. Jamaica e Panamá. Aí os caras, e a França, que é uma tiriça. Aí vocês acham ainda que não pode criticar. Mas pera um pouquinho, então o que a gente faz? Então quando você tem um futebol, que o futebol brasileiro hoje, olha só. Vamos lá. Internacional. Vocês viram o menino do Internacional que joga muito, o centroavante? Do Grêmio, das divisões de base. Como é que pode o Hendrick, que não está jogando no Palmeiras, ele não ser convocado e ser o Matheus Cunha? Se eu quero uma Copa do Mundo com o Victor Roth, renovação. Se eu quero fazer a coisa certa, se eu quero pensar em ganhar títulos mais de 6,30. Leva o Victor Roth, leva o Hendrick, leva o Vinícius Júnior, leva o Rodrigo, leva o Pedro. Cinco atacantes.